Tudo começou na jornada da juventude em 2013, quando estávamos indo para o Rio de Janeiro. Deus já tinha tudo preparado, já colocou você sentado atrás e eu chegando dentro do ônibus, sentei na sua frente, mal sabíamos que, depois de quatro anos e pouco, já estaríamos aqui prestes a duas semanas para realizar um dos nossos maiores sonhos. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor Jesus, por estarmos aqui na tua casa, aqui no teu altar. Nós agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa igreja, pelo teu amor, infinito amor por nós. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, como sempre entregamos a ti, a nossa vida, nosso casamento, nosso apartamento. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou por nós que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livraram-nos no mal. Amém. Obrigada, Senhor Jesus. Assim que a gente possa viver nosso casamento intensamente, Senhor Jesus, sempre te buscando. Quando a gente imaginava que não ia ter como, você ir, isso nos surpreendia, como sempre. Nós te entregamos, Senhor, todas as pessoas que vão estar aqui, todas as pessoas que são muito especiais para nós. Alguns não poderão comparecer, mas sempre estarão no nosso coração. As vezes a gente não imagina, né, como vai funcionar as coisas. Tipo, a gente se conhecia desde o tempo, eu te conhecia desde o tempo de escola. Eu não me conhecia, mas talvez já tivesse escrito isso. Que um dia a gente iria ficar juntos, que a gente iria chegar nesse momento do casamento. E sempre pedi em minhas orações que Deus colocasse na minha vida uma pessoa que viesse para somar, que viesse para agregar. E foi exatamente isso que se tornou na minha vida. Uma pessoa que só somou, que só me ajudou, que só me levou para frente, que só me fez. Eu me tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa que me ajudou muito no meu amadurecimento. Talvez viesse perder aquela coisa de menino, de viventude, que me fez evoluir. Na Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, na volta, ele fez a gente se aproximar um pouco mais, nos dando as mãos para fazer uma oração. O que hoje é o que nos mantém tão forte. Nós viramos amigos, a gente começou a ficar, mas ainda não era a vontade de Deus. Ainda não era o momento que estávamos mais preparados. Quando você já sentia mais a minha falta e eu sentia a sua. Depois do dia 1º de outubro de 2014, começamos a namorar. Isso, lá na, era o pastel, o pastel da Anitta. E sempre colocando Deus junto. Sempre sonhando, né? E pedindo para que o sonho de Deus se completizasse na nossa vida. E fomos conquistando as coisas. Você tinha o seu carro novinho, vendeu para comprar o nosso apartamento. Que hoje é a nossa casinha. O nosso apartamento está quase pronto. Com a graça de Deus. Que se não fosse a graça de Deus, a gente não tinha nada. E eu serei grata eternamente por ter você. Sim, eu tenho certeza que... Você é um presente de Deus na minha vida. Que é uma realização de um sonho, isso que a gente está vivendo para mim. Eu sempre tive isso no meu coração. Um sonho de poder encontrar alguém. Que pudesse sonhar junto comigo. Nesse momento. Vivenciar comigo esse momento. Eu sempre tive o sonho de poder constituir uma família. Poder ser um pai. Poder ter uma esposa. Junto a gente trabalhou como um casal. Mesmo a gente não sendo casado. Sendo só namorado. A gente conseguiu trabalhar juntos. Conseguimos poupar, guardar dinheiro. A gente conseguiu chegar até aqui. Dia 9 de março. Parecia uma data tão longe. Mas só que enfim chegou. E agora é o momento de a gente aproveitar. A gente desfrutar de todo o nosso esforço. É o momento de a gente se tornar uma só carne. É o momento de a gente começar a construir a nossa família. Eu me consagro a ti, mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabeis que sou da imaculada. Acaso não sabeis que tenho uma divulgada. Pois só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Pois só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Não, essa é a ideia dela, né? Eu acho que ela não tinha nem ideia, ela não saiu de Joinville, e dela. Tinha um concentradíssimo, quase pra fora do clube. Gente, vocês estão vendo aqui, esses fotógrafos estão fazendo, né? Sai o upload. Sai o upload. E a gente fala assim, tu quer com a aventura ou sai a aventura? Sem aventura. Coitada dos girassóis. Aê, nós vamos dormir no mato. Tudo certo. Tudo certo.